Acabei de chegar aqui no Rio Turvo Vou descer nesse primeiro ponto aqui Pra me ver como que tá Se tem espaço pra pescar Deixa eu ver Acho que dá sim, viu Dá pra pescar aqui Tirar as varinhas do carro E pescar aqui mesmo Lá pro lado da ponte tem bastante gente Sem novidades, hein família Camarãozinho, chinu Sem chumbado dessa vez, tá Boinha Varinha de bambu Em busca dos bruto Pescaria com camarão Cês sabem como que é, né A gente nunca sabe o que vai vir E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó, pegou Já pegou um peixe aqui Apairari Apairari Aí, dê Apairarizinha Bonitinho, né? Primeiro peixe do dia Uma apairari Aí, o menininho Vai embora Vai feliz Vai com Deus Vamos lá Ó, pegou Ó, pegou Ó, rapaz Peixe bom Que é peixe bom Nossa Vai ser um tucunareza bonito Põe 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 Entrou de boa do mato agora Ah, escapou Não acredito Não acredito Pena, hein? Rapaz Joguei, tava na boca dele Tipo quietinho Tipo quietinho Ai, o que que é Outra apairari Mas tem a apairari Aqui com força, hein? Olha Olha o menino aí Outra apairari Olha o menino Bonita Tem gente que me pergunta Por que que você solta todos os apairari Você não come apairari? Claro que eu como Esse peixe aqui, ó Na minha opinião É mais saboroso Que o tucunaré Eu solto ele Por ser um peixe De aquário, né? Muitas pessoas usam Aquarista Usa pra colocar no aquário Então eu costumo Preservar essa espécie Tá? Isso não significa Que eu não vou levar eles, tá? De vez em quando Se tá pescando Se quer comer um peixe frito Você leva ele embora Mas quando tem outras opções Nós Prefere as outras Ó, pegou 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 Tomara que seja de tucunaré Esse Ah, mas que Não é possível Um negócio desse, cara Isso E aí? Olha Era pesado, hein? Peixe não costuma escapar assim Ainda mais Tucunaré, né? Mas fazer o que? Faz parte da pescaria É, não virou mais nada aqui Meu tempo tá acabando Já é cinco e pouco Daqui a pouco escurece Eu já vim pescar Na parte da tarde Vou caçar o tocantinho aí Quem sabe eu Ache um carduminho ainda Antes de escurecer, né? Subi o morro de novo Olha, os peixes Tá batendo bem Naquele buraquinho ali Eu vou tentar jogar lá Vamos ver o que que é, né? Eu acho que é o tucunaré Pelas batidas Duro vai ser pra tirar, né? Se o Picasso pegar Vamos ver Ela pegou Pegou Apoio E é grande Sai daí Sai daí Que que é isso? A piau, cara Não vai acreditar, não Será que é eles que tá batendo? Olha, a piauzinha até de medida Olha, a medida do piau é 25 Dá medida tranquila Será que eles que tá batendo ali no mato? Vai pro sóio esse aqui, hein? Vou levar embora Olha, a piauzinha até de medida Olha, a piauzinha até de medida Olha, a piauzinha até de medida Nossa, a piauzinha até de medida Nossa, a piauzinha até de medida Nossa, é grande Nossa, é peixe grande, rapaz Vamos ver se eu tiro agora Esse peixe E aí, o tamanho do bruto Você tá doido? Olha aqui O tamanho Você tá doido Naquele buraco Opa Ah, garota Isso sim, moço Olha o tamanho do menino Repia, garota Naquele buraquinho, cara Eu vi eles batendo Olha Vale a pena, filho Esse vai pro sóio também E aí, família Vamos chegando ao fim De mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado, tá? Não foi fácil Foi uma pescaria difícil Isso que é o gostoso É o que eu sempre falo, né? Isso que é o gostoso da pescaria, tá? Às vezes você vem Você pega muito peixe Às vezes você vem Pega um, dois E tem dias que você não pega nada, né? Você sai de casa naquela expectativa Será que vai dar bom ou não? Isso que é prazeroso, né? Mas deu bom demais da conta Se eu não tivesse escapado Daqueles brutos lá Certeza que o frito estaria garantido Mas tá bom Tô levando um Piau Três Pintas E um Tucunaré Grande Bom demais Melhor que isso Só dois dias, tá? Olha só Não saia sem deixar o seu like E o seu comentário Que você sabe Que isso é muito importante Para o crescimento do canal, tá bom? E se puder compartilhar também Joabes Pescador Agradece muito Deus abençoe cada um de vocês E até o próximo vídeo de pescaria Se Deus quiser Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau